Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal Duda Orlando. Se inscrevam aqui que eu vou trazer várias novidades de Orlando pra vocês. Hoje eu tenho uma dica muito especial pra você que vem pra Orlando passar férias e quer conhecer um pouquinho dos resorts da Disney. Tem um resort maravilhoso que eu vou contar hoje pra vocês tudo que tem pra fazer lá. Forte Wilderness Camp Group and Resort. É uma opção de hospedagem muito diferente do convencional aqui da Disney. O resort fica bem no meio da natureza, mas não perde toda aquela magia da Disney. Lá eu tive um vídeo de semana incrível com a minha família. No período da noite tem um cinema que é ao ar livre, onde fica passando todas as noites, às sete e meia da noite, filmes da Disney ou da Pixar. Antes do filme começar, tem música ao vivo, música country, onde o cantor começa a interagir com o público e depois tem dança com as crianças e elas brincam também, chamam os aniversariantes lá na frente pra cantar parabéns. É muito divertido, as crianças adoram e adulto também. Eu amei, fui lá na frente e dancei também, é muito legal. E a parte mais gostosa que as crianças amam é a parte do marshmallow. Eles têm marshmallow na fogueira, né, que você pode levar da sua casa ou lá mesmo você pode comprar. E as crianças comem marshmallow, dançam e aí aparece o tico e o teco. Muito legal, eles dançam com as crianças, tiram foto. Então é muito divertido, gente. Vale muito a pena e eu super, super recomendo. Além dessa atividade, existem várias outras. Uma delas é andar a cavalo. Você pode ir andar por 45 minutos a cavalo, que são pra crianças a partir de 9 anos de idade e o valor é de 46 dólares. Tem passeio de carruagem por 45 dólares e você fica 25 minutos. Pode ir tanto adulto quanto criança. Existem passeios de vagões que é 5 dólares e você aproveita por 25 minutos. Pode ir adulto também e o adulto paga 8 dólares. E tem o passeio de pônei que as crianças adoram, que é 8 dólares a hora e é pra criança a partir de 3 anos de idade. Gente, é muito divertido. Meu filho amou, amou. Ele quer voltar lá agora todos os dias. Vale muito a pena. E é muito fácil você ir lá e poder passar um fim de semana, né? Pra quem gosta de natureza, sem dúvida, lá é o lugar perfeito. E pra quem gosta de acampar, você pode acampar nesse resort. E o valor é super acessível. Se você quiser levar sua barraca, ele vai custar a partir de 53 dólares a diária. Com AirVie, é 74 dólares a diária. E se você quer ficar na cabana da Disney, o valor é a partir de 367 a diária e acomoda 6 pessoas. Todas essas atividades estão disponíveis pra quem é hóspede de qualquer hotel da Disney. Bom, meus amores, esperam que tenham gostado dessa super dica. Esse lugar é realmente muito, muito incrível. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Dá um like aí nesse vídeo se vocês gostaram. E me sigam também nas minhas mídias sociais. O meu Instagram é Duda Orlando Oficial. E o meu Facebook é Duda Orlando. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês.